E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês da Alameda Santo, gente, que essa é essa Alameda aqui, ela fica paralela à Avenida Paulista, fica aqui próximo Avenida Paulista, próxima Rua Augusta, é bem pertinho essa Alameda, gente, é bem pertinho mesmo, tá? E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês dessa Alameda que fica em São Paulo. E aí vai deixando o seu like no nosso vídeo, se inscreva no canal, compartilha, tá? E é isso, gente, a Alameda Santos e a Hadoc Lobo, Hadoc Lobo, acho que é assim que pronuncia, olha só. A gente tá aguardando aqui um momento pra atravessar, gente, eu tô atravessando no sinal vermelho, e não façam isso, que é perigoso, mas eu certifiquei de que não vem vindo carro. E é isso, gente, mostrando um pouquinho da Alameda Santos em São Paulo pra vocês, como que é? Olha só. Bonita, né, essa avenida? Na verdade não é uma avenida, né, é uma Alameda. É bem movimentada mesmo. E hoje tá um dia gostoso aqui em São Paulo, gente, não tá nem frio nem calor, sabe? Onde tava frio demais? Hoje já tá aquele dia gostoso, tem um sol, né? E não tá aquele calorzão, sabe? A gente tá no mês de agosto aqui, e estamos mostrando tudo pra vocês. Eu tô indo agora pra Avenida Paulista. Caminhando aqui, ó. Muitos prédios, né? Bem bacana, viu? A gente vai atravessar aqui. Saindo da Avenida Rádio Coloco, a gente entra na Rua da Consolação. E a gente vai andando, ó. Aqui também é uma rua que fica paralela aí à Avenida Paulista, né? O final da Avenida Paulista. Segundo as minhas análises, a Avenida Paulista termina ou começa na Avenida Consolação. E a gente tá mostrando pra vocês. Gente, que imagem bonita, né? Aqui, aqui. Mas eu vou reto, gente. Eu vou até o Metropolista. Atravessa aqui. Sinal tá vermelho. Vamos aguardar abrir. Atravessa aí correndo na frente do ônibus. Não faça isso em casa. Ou melhor, na rua. Não faça isso em casa. 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 Obrigado.